Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra apresentar algo sensacional que tem aqui na loja. Você sabia que o seu console e o seu jogo usado podem agregar valor monetário na hora da troca? Então é isso aí, eu vou explicar pra vocês hoje o Troca Games. Vem comigo! Antes de tudo, nós precisamos que o cliente nos conte o que ele pretende oferecer na troca e qual produto deseja adquirir. Ah, de preferência, manda suas informações pelo WhatsApp, beleza? Isso já agiliza a negociação. Itens bem cuidados são melhores avaliados. Outro detalhe muito importante, nós não compramos, pegamos na base de troca. E mais, o crédito adquirido pelos seus usados pode ser trocado não apenas por consoles e jogos, mas por qualquer produto da loja. Se o item desejado tiver custo maior, o restante deverá ser pago em dinheiro ou cartão. No caso de games, nós precisamos saber qual o jogo é para precificar ele de acordo com o seu ano de lançamento e sua condição. Toda e qualquer forma de especificação sobre o seu usado deve ser levada em conta. A Joinville Games pede ao cliente informações sobre os seus aparelhos e jogos, faz uma análise da qualidade de cada item incluído na proposta e precifica de acordo com as análises de mercado, na proporção adequada, tanto para o cliente em sua aquisição, quanto para que a loja possa revender os produtos. E então, se você planeja adquirir um jogo ou videogame novo, traga o seu usado que nós faremos uma avaliação justa. E ainda mais, oferecemos condições de pagamento excelentes na hora da troca. A Joinville Games preza, acima de tudo, pela satisfação dos seus clientes. Para mais informações sobre itens aceitos na troca, links na descrição.